Exclusivo, o corpo encontrado num matagal, perto de onde estava o corpo da professora Fábia Cristina Santos, realmente é do marido dela, que já era considerado foragido pela justiça. A informação foi confirmada agora há pouco pelo IML. Quem está lá no local com todas essas informações é a repórter Mônica Novaes. Mônica, eu acho que com essa confirmação, que já era algo que a gente esperava, essa novela, essa história chega ao fim. Boa noite para você. Boa noite, PH, Magno e todos que nos assistem. Exatamente o corpo que foi encontrado agora no último sábado, no dia 4 de maio, e que a polícia já suspeitava que pudesse ser o do Douglas José de Jesus, que usou durante muitos anos o nome de Vander José de Jesus. Agora então, hoje teve essa confirmação oficial, após ser analisado, passar por perícia, por todo o processo de identificação, está aqui no Instituto Médico Legal de Goiânia. Então agora só esperando pela liberação para que ele possa ser levado para a cidade de Quirinópolis, poder ser sepultado lá perto da família. Está aqui ao meu lado a advogada que já conversou com a nossa equipe várias vezes, estava representando a família da Fábia Cristina dos Santos, é a Rosemary, e ela, até mesmo por um pedido da família do Douglas, veio então com essa função de representá-los e poder vir atrás dessa liberação. Antes mesmo que ela pudesse entrar aqui no IML, ela está aqui conversando com a nossa equipe, eu agradeço, Rosemary, boa noite. Em que pé que está então? Você representa a família, tem uma procuração, e é você que vai ser responsável então por essa liberação? Boa noite, boa noite a todos, sim. Em razão da dificuldade, até mesmo pelo Douglas ter duas identidades, nós tivemos um problema para poder fazer essa liberação, mas eu estou aqui no IML já com a procuração, inclusive, para poder fazer a liberação do corpo. Isso deve acontecer de forma já tranquila a partir disso? Sim, até porque como já houve a identificação, agora só mesmo essa parte para finalizar em questão de documentação e para poder estar levando o corpo dele para ser sepultado. Essa identificação foi a partir de algum exame de DNA, arcada dentária? A identificação foi feita através do exame de DNA, até porque não existia nenhum documento dele, arcada dentária, que pudesse, inclusive, para poder agilizar essa identificação. Agora, como está o andamento de toda essa investigação, dessas duas mortes da Fábio e também do Douglas? A senhora me falou que esteve ainda hoje na delegacia de Goianira, conseguiu falar com a delegada? Eu estive agora há pouco, inclusive, estou chegando lá da delegacia de Goianira, tive contato com a delegada, inclusive, até mesmo para entender a forma que foi localizado o corpo do Douglas, motivo da morte. Contudo, ela me encaminhou um raio, que é de uma terceira pessoa, que não condiz com o fato ocorrido com o Douglas. O raio que ela me encaminhou, está no nome do seu João, realmente é muito difícil a comunicação com a delegada, ela não tem nenhum tipo de diálogo, e me encaminhou um documento diverso que se trata da situação dos fatos em relação ao Douglas. Agora, então, é aguardar esse andamento, né? Agora vamos aguardar, na segunda-feira, novamente, vou entrar em contato com a delegacia, até mesmo para verificar qual foi o motivo de terem encaminhado documento diverso, sem ser o do Douglas, porque é o que a família realmente quer ter conhecimento e entender o que ocorreu ali no dia dos fatos. Então, muito obrigada pela participação, pelas informações. Magno, PH, agora, então, tentar aguardar a conclusão do inquérito, então, pela Polícia Civil, né? Está na delegacia de Goianira. Esse desaparecimento que aconteceu dos dois, né? No dia 9 de março, portanto, já completou um, tem dois meses, e agora, com o encontro dos dois corpos, a polícia amarrar todas essas informações e trazer uma resposta para a família. Com certeza, Mônica Novaes, obrigado pelas informações. A gente pensava que com a prisão dele as peças se encaixariam, né? Mas agora que confirmou que realmente ele estava morto, possivelmente estava morto desde o dia 9 de março, mesmo dia também que a Fábia foi morta, vai ser um pouco mais difícil. Você disse que isso bota uma pedra em cima desse caso, e provavelmente sim, né? Porque é muito improvável que tenha uma terceira pessoa nesse caso, né? Totalmente. Foi um homicídio seguido de suicídio, né?